SBT Amazonas Fonia, TV em Tempo, Carnaval de Rua. O Carnaboi chega a sua vigésima edição e reúne 35 atrações na próxima segunda-feira gorda de Carnaval, dia 24. As apresentações acontecem em um palco 360 graus a partir das 18 horas e segue até as 4 horas da manhã. Neste ano, o Carnaboi deve homenagear o ícone do folclore amazonense, Arlindo Júnior. TV em Tempo, Carnaval de Rua 2020. SBT Amazonas Fonia, TV em Tempo, Carnaval de Rua. Oferecimento Tropical Multiloja, tudo para você brilhar na folia. E Nissan Tropical, quem testa, compra Nissan.